A fase de mata-mata começou na noite do sábado. O Nidepe Pato Branco recebeu o Marechal Cândido Rondon no primeiro confronto valendo vaga na semifinal do Paranaense Feminino. Mas as visitantes saíram na frente nesta roubada de bola de Ana Kelly. A camisa 12 bateu e um leve desvio na defesa, a bola foi para o gol. 1 a 0 o Marechal. Depois, contra-ataque do Marechal, Érica tabelou com Rafinha e Érica fez o segundo, 2 a 0. A equipe patobranquense sofreu com o desfalque da capitã Grace, suspensa. O time produzia pouco e não levava perigo para a meta adversária. Foi o Marechal que fez o terceiro, nesta escapada de Érica. Pela esquerda ela limpou e bateu forte, 3 a 0 o Marechal no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato Branco tentou atacar mais. Neste lance, Milena tabelou com Clara e Milena descontou, 3 a 1. Pato Branco cresceu no jogo, mas aí apareceu a goleira Maral. Quando o gol do Unidepe parecia questão de tempo, foi o Marechal que aproveitou. Érica escapou pela esquerda e cruzou para Rafinha a chegar completando, 4 a 1. Depois, Rafinha encontrou o passe para Ana Kelly, 5 a 1 Marechal. E ainda teve tempo neste lateral, Érica recebeu de Rafinha, avançou e bateu forte por baixo de Aline, 6 a 1 Marechal. Nos minutos finais, o Marechal administrou a vantagem e fechou o jogo. Unidepe Pato Branco 1, Marechal 6. O jogo da volta acontece no dia 10 de setembro. Pato Branco precisa vencer para forçar a prorrogação. O empate classifica o Marechal para a semifinal.